Eu falo só por Deus, ninguém acredita, né? Kennedy, cadê o leite e o pão que eu te dei? Virou um project. Meu Deus, Kennedy. Oi, gente linda. E começam-se os seus trabalhos. A máquina de lá vai secar, já tá batendo. O Caio saiu com as crianças pra deixar ele na casa dos meus sogros. O que você tá esperando, Caio? Chegar? Eu tô tentando cozinhar, gente. Tinha um frango desfiado, eu fiz uma torta. Tô assando batata, que tava na geladeira temperada. Hoje é domingo e a gente tá fazendo tudo isso porque eu e o Caio vai começar a fazer a mudança aqui na casa. A gente vai começar a encaixotar as coisas do porão que a gente não usa muito, porque daqui uma semana e meia a gente se muda. Então as coisas do armário aqui da cozinha, gente, que eu sei que eu não vou usar nas próximas duas semanas, a gente já vai encaixotar tudo. Então vamos ver o que a gente consegue fazer nessa tarde, né? Agora é meio-dia, então acho que a gente vai buscar as crianças no final da tarde e ver o que a gente consegue adiantar. Vamos lá. E aí, irmão, conseguiu? Nossa! Onde que tem aí? Sim, gente, conseguimos dobrar o castelinho e devolver de volta na caixa pra gente poder levar. A gente vai levar tudo isso, isso, isso. E a gente tá tentando descobrir o que a gente vai vender, doar dessas coisas aqui, ó. Ainda tem mais ali embaixo desse cara. Ai, gente, socorro. E aí, papai, regou? Vamos, vamos, porque o tempo é curto. Meu coração aí, olha aí. Sei lá, já é três horas da tarde, a gente só tem... Juro por Deus, mano. Meu Deus. Pra quem nunca viu esse quartinho vazio, ó... Não dá, mano, fazer isso. Pode ser chato, depois você vai assistir os vídeos e vai querer ver. Pode ser chato, é a parte que tudo me fala que você é groso. Fui no médico hoje, tô aqui no carro, na farmácia pegando um remédio com as crianças, eles estão impacientes, então eu estou lendo um livro pra eles, né, que eles gostam, eles gostam. Olha lá, quer que eu leia o livro, mano. Fui no médico, resumindo, gente. Ninguém fez teste nenhum em mim. Passaram, receitaram pomadinha que eu tô buscando na farmácia. E eu vou lá ler o livro do dinossauro, porque não dá pra explicar, não. Estamos seguindo firme e forte na mudança. Caio alérgico, tá lá de máscara e luvas. Ó, a gente tá fazendo o banheiro das crianças, eu já fiz o quarto da Kennedy. Olha, gente, ela vai ficar assustadíssima quando chegar da creche. Ó, esvazei tudo, gente, já. E agora eu vou começar o quarto do Colt. Vamos lá, né? Olha que bonitinha a rua que a gente vai morar. Bem bonita, né? Eu vim aqui na casa pegar umas coisas já. Ai, gente, vou mostrar pra vocês como é que é que vai ser a nossa casa nova. É que... Já acabei de chegar e tem um ninho ali de passarinho. O passarinho acabou de sair daqui. Tá cheio de bebezinho passarinhos ali. Gente, acabei de entrar, ó. Aqui tem um escritório, que eu não sei se vai ser um escritório ou a minha academia. Aqui a sala de jantar, quartos, a sala e a cozinha. Eu esqueci o que é ali, acho que é um armário. Aí aqui tem uma room pra pôr as coisas de inverno, as botas, também os casacos. Tem um banheirinho ali. Aí a cozinha é bem bonita, né? Ai, gente, olha isso. Tem um deck pra colocar a piscina das crianças aqui, ó. Aqui eles vão ficar na área cercada ali. Gente, eu vim aqui mesmo pra determinar os quartos das crianças e colocar os papelzinhos pra na hora que o pessoal da mudança é vim, já saber que quarto vai a cada caixa, né? Então eu vim aqui pra isso também. Vou fazer isso, tá, gente? Então é isso. Daqui a pouco a gente tá aqui, daqui três dias. Nem acredito. E, gente, subindo aqui, ó. Tem uma sala aqui no andar de cima, nessa área. E tem um quarto aqui, a lavanderia aqui em cima. Tem mais dois quartos ali. E eu não sei o que que é aqui. Ah, um banheirinho. Então é um quarto aqui, um quarto aqui, um quarto ali, uma sala e o quarto meu e do Caio, né? Que vai ser aqui. Ai, gente. Gente, olha que legal. Você entra aqui no banheiro, que vai ser nosso, né? Aí você... Aqui tem um banheiro, a parte do banheiro, banheiro. E aqui tem um walk-in closet. Olha que legal. Você entra dentro do guarda-roupa. Ai, que tudo. Gostei disso, cara. Gente, eu só não sei o que vai ser essa sala aqui. Uma sala de TV, de repente, né? No andar de cima. Pode ser. Aqui a gente tem que ficar com o quarto maior. Esse aqui acho que é muito pequeno. Então vai ser um daqueles dois. Gente, olha ali o passarinho. Ele voltou. Tá cheio de bebezinhos. Do forno, pra quem não cozinha muito igual eu. Eu achei que era um forno. Isso aqui, gente, mas é um micro-ondas. Ó, que diferente. Estranho, né? Eu acho que é um micro-ondas. É, deve ser. Esse aqui é outro forno. E aqui tem outro forno. Tipo assim, não cozinha, gente. Lindo. Gente, essa garagem tá suja. Eu tinha que limpar isso aqui, sabia? Antes da gente se mudar. Passar uma vassoura. Putz. Olha, gente. Tem um cartão, um vasinho com flor e um cartão presente que eu coloquei ali. Ai, pequenininho, mas olha que fofo. Gente, até o coelhinho que a Kennedy fica vendo de manhã veio dar tchau pra ela aqui, ó. Você viu o seu coelhinho? Você chorando que quer comer mais comida? Suza vai trazer um snack pra você. Ai, Kennedy, que feio. Último dia já tá assim, pedindo coisas pra comer. Quer mais chocolate? Ah, Kennedy. Você deu tchau pro coelhinho? Fala bye-bye, Bonnie. Bye-bye. Vem a Suzane de volta com snacks. Estamos aqui brincando. Kennedy, você tá brincando com creme de barbear? Você tá dando comidinha pra boneca? Misturando com a areia dela. Meu Deus, não, Kennedy. A areia não pode misturar com creme de barbear. Senhor. Senhor. Gente, a casa tá assim, ó. Caixas para todos os lados. Muitas caixas, muitas caixas. A gente vai se mudar na segunda. Hoje é sábado. Mas eu não vou poder fazer nada hoje, porque não tá fazendo com as crianças. Minha sogra não pôde vir me ajudar. Então amanhã eu e o Caio vai tentar encaixotar a casa inteira. Pra segunda-feira a gente se mudar. Tô tentando encaixotar as coisas enquanto as crianças brincam. Tipo, agora que eles estão distraídos, ao invés de encaixotar, eu fico gravando feed pro YouTube. Vem encaixotar. Força na peruca. Vamos lá. Vamos lá que tá osso do caroço. E, gente, só um feedback das bolinhas do meu braço. Não sarou. Tá aqui ainda as bolinhas. Mas tá melhor. E, gente, preventivo aqui nos Estados Unidos, como eu falei, não é muito bom. Então eles me deram uma pomadinha com esteroides e, tipo, tô tomando anti-alérgico normal, histamínico, sabe? E torcer pra melhorar, né? Porque nem teste eles quiseram fazer aqui. Vou tentar entrar em contato com outra clínica, se não melhorar. Mas como tá melhorando, eu vou esperar também me mudar pra ver se é estresse, né? Tá? Vai demorar pra postar esse vídeo. Quando vocês assistirem esse vídeo, eu já vou ter mudado, entendeu, gente? Porque não dá pra postar, editar e se mudar. Trabalhar. Cuidado as crianças. Tô aqui. Gente, boa noite. Já são 8h15 e eu e o Caio estamos exaustos. Ai, tô toda uma zona. Toda uma zona. Olha isso. O dia inteiro eu fiquei arrumando caixa, colocando coisa em caixa. Amanhã cedo, 7h da manhã, os caras estão aqui pra carregar. A gente tá falando as crianças pra dormir, pra poder terminar. E, gente, tô exausta. Amanhã eu vou colocar as crianças na primeira creche nova lá. E vou tentar pôr tudo isso na minha van. Me desejem sorte, tá? Espero que na hora que vocês estiverem vendo esse vídeo já deu tudo certo. Tá, ô, Silmano, socorro. Já chorei tanto ontem, gente. Chorei muito, assim, de estresse, de nervoso, de ansiedade. Ai, vai passar, né? Não pode latir aqui, senão o papai, ó, os tiram aqui. Tão bonito, né, aqui. O Caio é todo duro, gente. Coitado. As costas. Todo duro com a pistola dele. Pistola, mano. Pistola. A pistola e as pantufas. O que eu faço, né? Eu vou pôr meu carro, mano. Tem, lógico. Eu não posso levar isso. Não tenho permissão para atirar. Gente, eu doei o berço do Colt. Ele tá dormindo no colchão de casal no chão. Nem reclamou. No meio das caixas de mudança. Tadinho. Kennedy, dá tchau pra casa. Fala tchau, casa. A gente não vai voltar pra essa casa, tá bom? A gente vai mudar pra outra casa. Ai, que sensação estranha, mano. Muitas lembranças boas aqui. Vamos que vamos. Agora começa um outro capítulo da nossa vida, do nosso canal. Vamos com a gente. Tô nervosa porque hoje vai ser o primeiro dia de daycare, de creche nova das crianças, sabe? Aí vão chegar em casa e não vai ser a mesma casa. Tipo, é muita mudança num dia só. De repente não faz bem pra eles, mas espero que um dia eles assistam esse vídeo e saibam essas loucuras que a gente tá fazendo é pra ficar com eles. Pra morar num barco, ficar no barco, trabalhar no barco e ficar com eles o dia inteiro. Então, assim... Kennedy, coach, me desculpem. Tá? Desculpa mamãe e papai que a gente tá fazendo toda essa loucura. De que a gente tá saindo de casa, uma creche nova, a gente tá saindo tudo louco de uma vez. Sorry. Mas vocês vão entender o porquê. Vamos que vamos, gente linda, porque vai ser um dia abençoado. Deus é mais. Tô com fé. Aí ficou aqui na casa, né? Que ele vai receber os pessoal da mudança, vai ajudar com as partes finais e tá. Mano, muita coisa pra fazer. Coitado. Eu peguei todas as coisas que eu acho que eu vou precisar pras crianças quando chegar em casa, né? Pra não ficar procurando nas caixas. Então, eu vou ficar lá na casa sozinha enquanto Caio tá aqui com os caras da mudança e vai pra lá. A minha alergia, ela tá melhorando, tá vendo? Dá pra ver que as bolinhas ainda estão aqui, mas tá melhorando. Acho que é porque o meu corpo sabe que tá dando tudo certo, a gente tá se mudando, vai dar certo. Gente, que nervoso. Acabei de deixar as crianças na casa da moça. O nome dela é Miss Joyce. Ai, que nervoso. Tô mais de tudo certo. Eles não choraram, não, nem um pouco. Fiquei pra Kennedy. A gente entendeu, né? Ela falou, você vai ficar lá um pouco na casa da Miss Joyce? Falei, não. Você vai ficar com o coach? Depois a mamãe busca. Gente, ela entendeu. De boa, eles não choraram. Mas eu tô com receio agora. Ai, meu Deus. Que nervoso. Gente, o Caio me ligou com muita dor nas costas. Faltou caixa. Ele saiu nos comércios do bairro lá. Não achou caixa. Aí ele começou a ir nos mercados e, mano, entrou dentro dos dumpsters, sabe? Aqueles caçambão, assim, de esclávio. De lixo. O Caio foi procurar caixa no lixo do comércio. Gente, é um desespero. Faltou caixa, mano. Coitado. Daí tá lá desesperado. Caminhão da mudança chegaram. A gente já tô descabelada. Passei maquiagem. Meu carro. Olha como veio meu carro. Olha isso. Eu trouxe tudo que eu pude, que é avulso, assim, sabe? Ai, gente. Eu vou começar a descarregar rapidinho. A gente trouxe o Spike e as minhas plantas ontem, né? Então, ele tá bem. Tá aqui, ó. Super feliz na casa nova, né, Spike? A mamãe vai por comidinha nova pra você, tá bom? Seu bonitão. Minhas plantas não tão muito felizes, não. Minha orquide, principalmente, deu uma murchada, gente. Olha lá a cara dela. Olha a cara dela. Gente, agora eu tô aqui trabalhando. Sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que aspirar o porão, gente. Que é onde eu vou treinar, né? E tava com muito pó e teia de aranha. Então, eu passei um aspirador lá. Super heavy duty. E limpei o máximo que eu pude. Caio tá lá se ferrando, gente. Coitado do Caio. Ai, eu perdi a chave do carro com as ferramentas dentro. Como é que ele ia pegar as ferramentas pra tirar essa TV das paredes, sabe? Nossa, gente do céu. Ai, ele achou a reserva. Ai, ficou procurando a chave. Cadê a chave? Achou a chave dentro do porta-mala do carro dele. Ele trancou, porta-mala, caixa dentro. Aí eu tô acossegada, tô tentando trabalhar. Por as coisas em dia que meu trabalho tá tudo atrasado. Moral, o Caio falou que vai demorar muito ainda pra eles chegarem. Passa, eles já tão lá faz duas horas e meia. E ainda falta metade da casa pra eles pôr no caminhão. Só por Deus. Vai passar. Deus vai mais. Aqui as crianças. Tá todo mundo bem, todo mundo vivo. O caminhão chegou. E agora vamos começar a brincadeira, né? Tudo de novo agora. Kennedy, o coach tá feliz, hein? A Zizi veio comigo, né, Zizi? Tá feliz, Zizi? Muito. Pra ajudar a gente? Coitada, Zizi. Se arrepender, né, Zizi? Não, vamos ajudar. Rapidão. O Aquiles tá exausto na casa nova. Não fez cocô ainda hoje. Não sabe o que faz. Agora a gente tem um deck. Ele não sabe descer escada, Aquiles. Devagar, Aquiles. Olha, prendeu a descer escada. Que legal, gente. Olha o quintal novo Aquiles. Explorando o quintal novo. Né, Aquiles? Que legal, cara. Ele tá cansado, tá exausto. Livre. Gente, olha o que tem essa casa. É uma bordinha de cachorro, cara. E o Aquiles passa por aqui. Por incrível que pareça. Ele gostou muito. Já foi e voltou várias vezes. Ele gostou muito. Já foi e voltou várias vezes. Agora ele está preso. Porque o pessoal tá entrando e saindo. Ai, tá ficando com cara de casa agora, eu acho. Muitas caixas. Muitas caixas. Muitas caixas pra desembalar. Ele faz o dia inteiro aqui. Ele só fica assim, ó. Conhecendo o terreno. Pra quem que eu vou latir. E eu e o Caio tá só o pó. O Caio tá doente. Já deu febre, né? Febre. Tomou remédio. E, gente, muitas coisas. Acho que o quê? Um quarto das nossas coisas? Não, né? Menos. Um quinto, vai. As nossas coisas ficaram lá, hein? Então a gente tem que contratar outro caminhão pra buscar. Meu computador não veio, minha cadeira não veio do escritório. Ai, por que eles não cagam? A gente só chora. Ai, tá cheio de caixa. Porque lá do coach já tá dormindo. Ele estranhou, mas dormiu. A Kennedy subiu com a minha sogra. Ai, a gente tá muito podre. Gente, olha que bonito o porto só aqui, ó. Os quintais de todos os vizinhos ficam dos lados. Todo mundo tem cachorro, criança. Bem legal, né? Vai, Killes. Entra. Por aí, vai. Go. Vai, Killes. Vai, go, Killes. Go. Vai, Killes. Killes, go. Você tem que ir, amor. Vamos. Pera aí. Vai você que eu vou filmar. Vamos ver se ele vai. Gente, que porta top. Olha isso. Tudo que eu precisava na vida. Go, Killes. Go e Caio. Go e Caio. Go, Killes. Gente, não é possível. Ele sabe que ele tem um buraco. Ele é sem vergonha. Vai, Killes. Killes, go. Go, Killes. Go, Killes. Go. Good boy, Killes. Good boy. Go. Yes, Killes. Go. Dá um treat pra ele, mo. Good boy. Yes. Good, good boy. Vai demorar pra acostumar. Tem que ir com medo. É. Mas ele vai acostumar. Vai sim. Dormimos na casa. Deu tudo certo. Todo mundo cansado. Podre. Já deixei as crianças no daycare. Na creche. A Kennedy chorou muito. Não queria ficar lá. Queria voltar pra outra moça, a Suzana. Ela falou, quero ir pra Suzana. Não quero. Pra essa Miss Joyce. Tadinha, parte pro coração, sabe? Eles não entendem, né? E ela gosta do que é mais seguro pra ela. Mas até agora tá sendo tudo maravilhoso. A mulher lá, muito boazinha da creche, tô adorando. Muito feliz. A gente pagou quase 4 mil, acho que passou de 4 mil, uns 5 mil dólares de mudança, né? Porque os meninos ficaram trabalhando mais de 7 horas ontem, os caras da mudança. E eles não conseguiram levar tudo. A garagem da nossa casa lá, na outra cidade, tá cheia. Então eu tô indo buscar uma hora, gente. De carro dirigindo pra buscar minhas coisas, sabe? Importante. E ainda assim a gente vai ter que contratar um caminhão pra ir lá. Outro caminhão. Tanta tranqueira que a gente tem. Puta, mano. Só sei que na hora que a gente mudar pro barco vai ter que se desfazer de tudo, mano. Você é louco. Eu tô cansada, sem voz. O Caio tá com febre. Ai, gente. Só por Deus. Vamos que vamos. Mano, olha isso, gente. Vou ter que enfiar o que eu puder no meu carro. Minha nossa. E me desejem sorte, que eu tô sozinha, porque o Caio tá com dor nas costas. Vai ficar com dor nas costas bem na semana da mudança. Fala sério, gente. Ai, que foda, mano. Pronto, gente. Foi rapidinho. Acho que demorei menos que meia hora. Olha a mágica que eu fiz. Quanta coisa eu consegui pôr no carro. Olha, o carro tá assim. Olha isso, gente. Eu já posso trabalhar em companhia de mudança. Me contratem. Me contratem. Olha isso aqui. Aí eu separei as coisas que eu e o Caio vai provavelmente doar pra alguém. Que a gente já acha que não vai precisar. Daqui pra cá, tem que levar pra casa. Ai, gente, credo. Olha isso. Mas deu a boa geral aqui, hein? Ó. Nossa, sou muito rápida. Olha que estranho entrar nessa casa, tudo assim vazio. Olha. Olha isso. Gente. Quantas coisas passamos por aqui, quantos vlogs, quantos vídeos, quantas emoções dessa casa maravilhosa que Deus nos abençoou de poder ter comprado. Agora a gente vendeu e estamos começando uma nova etapa, um novo capítulo da nossa vida. Gente, olha o escritório. Eu trabalhei muito nesse escritório, só por Deus. Vamos embora, gente. Preciso pra casa, preciso comer, preciso trabalhar. Tá? É isso aí. Tchau. Fui. Gente, eu fui lá, voltei e peguei mais coisas. Agora sim. Agora vamos. Ficou cera nos olhos. Tanto pó. Será, gente, que o Aquiles tá gostando da casa nova? Ele não tá gostando de passar pela portinha ali, ó. Mas ele tá passando. Bem bravo, mas tá passando. Pão de queijo. Ó, já vim aqui dar um rolê na festa da vizinhança. Fui convidada. Fui convidada por uma pessoa muito legal. E ó, estamos aqui. Ó o Caio se empolgando, gente. Ele pegou a VAP emprestada do nosso amigo. Tá ficando bom, hein? Olha lá. Gente, hoje é o segundo dia. Gente, se mudou, mas eu tô da overwhelmed, cansada, um monte de coisa. Cabeça, sabe? Muita caixa ainda, gente, ó. Tirar as coisas da cozinha, ó. E é tanta coisa minúscula em caixa gigante. Mas a gente vai chegar lá, né? Olha, gente, que legal isso. Tá saindo tudinho. Quem disse que eu estou sozinha? Quem disse? A turma toda. Gente, como a gente mora em casa de aluguel, tem que tomar cuidado com aqueles arranhando as portas, né? O chão, tudo bem. Eles falaram que ok, né? Porque já tinha cachorro antes, é um pouquinho riscado. Mas as portas eu coloquei um adesivo. Um adesivo que minha amiga me indicou. É, comprei, colei, olha. Olha, gente, eu colei aqui, mas, ó, aqui ele já riscou aqui, tá vendo? E aqui. Então, assim, espera. Aí eu coloquei o adesivo depois, né? Bem onde ele riscou. Então, espero que previna, né? Riscos nas portas. Gente, eu coloquei aqui na comida dele também, que sempre suja muito aqui em card, sabe? Então, vai ser mais fácil de limpar, né? Que é tipo uma super faciliza. Gente, tô adorando essa portinha que ele sai entre a hora que quer. Só que a gente tá um pouco preocupado porque, como ele tem que abaixar um pouco, né? Às vezes pega as costas dele. Só raspa, assim, né? Quando ele não abaixa muito. Então, eu não quero que machuque ele, né? Peraí, tio lá. Falar pra ele parar de lá, tipo, os vizinhos. Gente, é nove e meia da manhã da noite. Eu desencaixotei um monte de caixa. Vou mostrar pra vocês. Gente, olha isso. Essas três malas estavam com nossas roupas. Tirei tudo. Desencaixotei tudo isso, fora isso lá de baixo. Oi, gente linda. Levei as crianças pra creche hoje. Vocês ainda estão chorando quando eu deixo eles lá. As caixas, assim, gente, quanto mais eu abro, mais aparece. Assim que eu terminar todas as caixas, eu vou mostrar pra vocês. Fazer um tour da casa, como é que ficou, né? Claro que a gente vai arrumar muitas coisas aos poucos. Mas eu já vou mostrar pra vocês depois, no próximo vídeo, tá bom? Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou deixar o vlog por aqui, tá? O Aquiles tá adorando a passagem dele na porta. E a gente também. Eu coloquei um tapete ali pra ele não escorregar. E, ai, gente, tudo de boa. A gente tá bem desestressado. Porém, ainda tá tudo uma bagunça. Eu até cancelei o encontro que eu ia fazer com o pessoal aqui em casa. Porque nem internet, nem TV tem. Tipo, tá tudo... Minhas coisas da cozinha. Tipo, se eu chamar o pessoal aqui, a gente vai querer cozinhar, fazer coisas. E, gente, tipo, minhas facas, minhas colheres, tá tudo nas caixas ainda. Eu dei prioridade pro quarto das crianças. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. E vejo vocês no próximo vídeo com o tour da nossa casa. Tá bom? Tchau! 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 And I ask, one will always be better than